Música As denúncias a respeito da falta de estrutura adequada para o funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, o DMT, seguem sendo investigadas pelos vereadores. No dia 22 de novembro, a comissão que acompanha o tema na Câmara, esteve reunida para ouvir o Superintendente de Trânsito e Transportes, da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Silvio Souza. Ele respondeu a uma série de questionamentos sobre a falta de material de trabalho, de equipamentos de proteção individual, corte nas horas extras e a falta de manutenção no prédio onde está localizado o departamento. Buscamos muitas informações, tiramos muitas dúvidas e faz parte do nosso trabalho. Esta comissão vem para ajudar o departamento, vem para ajudar a segurança da sociedade santamariense, porque os agentes de trânsito também são educadores e nos protegem. Então, esta é a função da comissão também, buscar todos os subsídios de informações para que a gente possa, de fato, concluir um grande trabalho, um grande relatório nos próximos meses. O Superintendente, ele coloca por questões de autorização, ele não tem essa autorização do seu superior para dar essa entrevista aqui, para relatar as informações na qual foi questionada pela nossa imprensa. Mas nós queremos resumir o básico de que ele respondeu todas as perguntas, todas as indagações que foram feitas pelos três vereadores, pela Presidenta, pelo Vice-Presidente e também por esse vereador, o relator, na qual nós colocamos que o departamento de trânsito já foi uma referência estadual para muitos municípios. E hoje o departamento de trânsito, ele luta para sobreviver. A comissão especial, composta pelos vereadores Deile Silva, Daniel Diniz e Juliano Soares, irá ouvir na próxima reunião os servidores do Departamento Municipal de Trânsito. As reuniões da comissão acontecem todas as terças-feiras, às nove e meia da manhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto